Diz aí, Medrado, por que que cê deu meu nome de advogado? Tiago, fica quietinho, cê tem marra de artista, mas se você não quer combate, por favor, não me atiça. Diz aí, ou se você falou só por falar, era muito melhor você se calar. Tiago, te admiro, mas preciso te dizer, você é bom em falar, mas é péssimo de fazer. Você diz advogado, eu digo coração, só porque eu defendo sempre os meus irmãos. Tiago, de verdade, eu preciso te dizer, até que ficou uma graça cê fazendo o seu VT. Cê disse que não ofende, que trata com carinho, mas disse que os irmãos não passam de isquerinho. Eu não vou mais rimar, com você eu deixo pra depois. Eu tenho todos os meus aliados daqui, os seus só sobraram dois. Olha, ele agita quando é pra me lescar. De mim eu não tenho, o que eu tenho é coração. E vou te repetir, não machuca seus irmãos. Gente, boa noite. Já vai. Nossa, amiga, eu tô uma hora falando que eu quero ir, vocês não vão, não vão, não vão. Gente. Tchau, gente, boa noite. O Fita tava falando sozinho. Quando? Hoje, lá na Dinâmica, não falaram? Falou? Não, que ele tava falando sozinho. Que ele fala com o Alfred. Aqui tem muita gente pra gente conversar, a gente não é obrigado a conversar com todos. Mas essa questão do Alfred, sabe, meu único aliado é o Alfred, eu acho que é um pouco... Forçado. É, tá ligado? Eu tô sendo sincera com você. E no mínimo, se ele não conversa com ninguém sobre jogo, ele poderia fazer o que ele sempre faz, que é conversar com o público. Eu acho que ele joga muito bem, ele é muito inteligente, ele veio aqui com o propósito de jogar. Tem gente que veio com o propósito de viver. Eu vim de viver. Ele não quer nem se apegar às pessoas porque ele quer, ó... Ele faz amizade, ele faz aliança quando ele precisa. Eu gosto de pessoas, Toco. Na minha vida lá fora e aqui, que eu sei de onde vai vir. É muito melhor um inimigo declarado que um oculto. Vou dar um exemplo. Teve uma dinâmica, pá! Vai, o Toco ganhou uma prova. Eu já sei que eu sou uma possibilidade. Porque a gente já teve um combate, eu já sei que você tá do lado do Thiago, você sabe que eu tô do lado das meninas, você pode colocar a gente. É uma expectativa que a gente tem pro jogo, não é essa dinâmica? Dele eu não sei. Ninguém, exatamente ninguém, consegue chegar em lugar nenhum sozinho. Ele pode conseguir com o objetivo dele. Mas eu não acredito que aqui dentro de um jogo a gente não tenha um aliado, amigo. Um, uma pessoa que a gente se conecta. Hoje é o Gabriel. Você abre o jogo, né? Hoje é o Gabriel. Pode até não abrir todo, mas é um direito dele. Mas esse negócio é, ah, o Alfred é meu único aliado, mas tá falando de jogo com o Gabriel. Então o Alfred não é o único aliado dele. Ele só não quer expressar que ele tem um aliado. Preparado pro chumbo que vem hoje? Mas aí a gente define isso até amanhã, né? O quê? O voto. Não, mas depois que a gente vê o vídeo, a gente já vai botar o pau pra torar pra conversar. Bom dia, bom dia, bom dia, Brasil! Gratidão, mais um dia de vida! Muito bom, tá vivo, meu Deus! Que dia lindo! Lindo! Como tá o clima de você, Galê? Normal! Ele tá mais torto, né? Ele tá mais quieto um pouco só. Agora, o Gabriel tá me irritando demais. Nossa, tipo, eu já tinha me afastado muito dele por causa de várias coisas. Principalmente por causa das brincadeiras. As coisas e as brincadeiras que não são brincadeiras com você, com o Janieri, com as brincadeiras que ele fazia comigo, que me estressava, me irritava, falava pra ele. E agora eu não sei, ele anda debochado, sabe? Ele anda debochado. Sim. Pessoas debochadas me irritam. Uma hora ele fala que não tem grupo, outra hora ele fala que tá com o Murilo, outra hora ele fala, então pra mim é um jogo que não dá pra ser levado a sério. Porque assim, uma hora você tá com uma pessoa, outra hora você tá com outra, como você leva a sério uma pessoa que não tem palavra? Cada hora tá com um aliado diferente, como você vai levar a sério alguém assim? Por mais que ele seja meu amigo, mas a amizade não tem nada a ver com o jogo. Eu não gosto do jogo dele, não. Sim, é igual eu falei ontem, jogo, jogo. Separando o jogo da pessoa. Tem pessoas que eu não consigo separar o jogo da pessoa porque eu acho que os dois estão muito conectados. A questão é que as piadas do Gabriel tão incomodando a gente, por quê? Porque ele faz um tom de deboche que não é nem deboche, é um tom de superioridade. Porque toda vez que alguém fala de maturidade, eu olho pro Gabriel e falo, meu Deus, se você me acha imatura e você não tá apontando o dedo pro seu próprio lado, aí não há nada que eu possa fazer. É uma pessoa que não faz nada no nosso jogo, sabe amiga? Acho que por respeito, claro, a gente tem que tratar ele com respeito. e as piadas que ele faz só mostra que a gente não fez nada pra ele e ele solta umas piadas nada a ver. Tomara que se vier um vídeo que abra bastante esse leque de opções também, sabe? Tchau. Tchau. Tchau.